Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco, até aqui nós temos contado com as muitas e infinitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito se alegra, muito está feliz, muito está regozijante no Senhor. Deixa eu profetizar sobre você nesse exato momento, na tua casa o que vai prevalecer é a palavra do Senhor. Na tua casa, não importa quem está abrindo a boca para fazer o que quer, do jeito que quer, da maneira que bem entende, papai está falando para você que a palavra dele vai prevalecer aí neste lugar. Não sei o que foi dito, não sei o que você ouviu, não sei qual foi o posicionamento de algumas pessoas que te cercam, mas Deus Ele fala para você, aquieta o teu coração, porque a palavra do Senhor, aquilo que saiu da boca de Deus é o que vai prevalecer na tua vida e na vida dos teus. Você já crê nessa palavra? Você já crê nessa palavra? Toma posse, recebe e entende que o Senhor é aquele que fala contigo? Então em nome de Jesus, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos, glórias a Deus. Deixa eu fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você? Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus? Então já chega declarando. Fala porque teu servo ouve. Fala porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você de uma maneira linda, poderosa e tremenda, porque Ele sabe como vira o nosso encontro para renovar as nossas forças, para nos colocar de pé, para nos reanimar quando nós estamos sem ânimo. Tem gente que talvez está aí do outro lado, que a luta tem sido tão grande na tua casa, que hoje você precisa de um milagre. Não é? Pois o milagre vai para a tua casa. O milagre acontece na tua casa. Então levanta aí a tua cabeça e creia que o Senhor é aquele que opera milagre. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 12. Guarda-te que não te esqueça do teu Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Queridos, aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito do dia em que o Senhor vai falar ao seu povo e vai dizer não se esqueça que fui eu que te tirei da casa da servidão. E sabe o que é que você vai ver? Que quando Deus anuncia que vai tirar o seu povo, Ele começa a executar naquele lugar as pragas ou maravilhas. Naquele lugar, Ele começa a manifestar o seu poder, a sua soberania. E uma delas, queridos, no caso a última praga lançada sobre a terra do Egito seria de morte, morte de todos os primogênitos. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Aquele que pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais da porta, o anjo da morte não tocaria naquele lugar. O anjo da morte não entraria naquele lugar. Ei, deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Quando você fez uma aliança com Jesus, quando você abraçou a fé em Cristo Jesus, você não tem ideia do que você estava fazendo. Você estava pegando o sangue do cordeiro e passando no umbral da tua porta. Você está entendendo? Você estava, é, você estava blindando a tua casa, a tua família. Então deixa eu falar pra você aqui algo dos céus pro teu coração aquieta e a tua alma. Porque o mal não chega até a tua tenda, o mal não chega até a tua casa. Eu quero profetizar que o anjo da morte vai errar o caminho. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo te guarda e te livra de todo mal. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Toma posse dela. Se é pra você, declare. É pra mim essa palavra, Senhor. É pra mim esta palavra, Jesus. Talvez tem pessoas que estão ouvindo esta palavra que estavam com o coração tão inquieto. Mas estavam com o coração, sabe, tão apertado. Porque talvez você está vendo o inimigo, olha aqui, circulando ao redor da tua casa. Você estava vendo, sabe, ele te cercando de todas as maneiras junto com os teus. Você estava vendo ele querendo avançar naquilo que é teu. E você sabe que ele não veio pra fazer outra coisa. Se não roubar, matar, destruir, enfraquecer, envergonhar. É isso que ele quer fazer na tua vida. É isso que ele quer fazer na vida dos teus. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre você nesta hora. Eu quero declarar sobre você neste momento. Que a tua casa está blindada, guardada. A tua casa está protegida pela aliança que você fez com ele. O inferno vai ter que errar o caminho da tua casa. Porque o Senhor está guardando e blindando e o mal não vai entrar. Levanta a tua mão aí, você que estava aflito, talvez gente que nem dormiu de madrugada. Gente que talvez, olha aqui, conseguiu dormir e foi pesadelo de tão inquieto que você está. Gente que talvez não está conseguindo nem pensar direito porque a preocupação está grande no teu coração. Deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora. Tem anjos acampados ao redor do teu lar. Tem anjos acampados ao redor dos teus. Tem anjos acampados ao redor da tua vida. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Há uma aliança aí. Há uma aliança que não será quebrada. E pela aliança, o Senhor, ele livra você e a tua casa. Talvez você está dizendo, Natália, mas na minha casa é só um milagre. Só um milagre. Só um milagre pode vir com o resultado que eu espero, que eu preciso na realidade. Talvez você está dizendo, eu preciso de um milagre. Pois aquieta aí o teu coração, porque milagre ele sabe fazer. Declara, eu recebo um milagre na minha casa. Declara aí nos comentários. Quando você vai ser da legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Declara aí nos comentários. Eu recebo um milagre na minha casa. Eu não sei qual é a providência. Eu não sei qual é a resposta. Eu não sei qual é a intervenção divina que você precisa que aconteça aí. Eu não sei qual é o teu milagre, mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para operar. E em nome do Senhor Jesus vai ter milagre dentro do teu lar. Você crê, toma a posse, recebe, declara. Eu recebo a palavra. Eu recebo a palavra. O anjo da morte iria visitar a terra do Egito. Mas a casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. A morte não entraria naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que os hebreus saíram de lá com tudo que era deles. A sua casa foi poupada porque houve milagre dentro da família. Dentro da casa. Dentro do lar. Não vai ser em outro lugar. Vai ser na tua casa. Vai ser no meio dos teus. Vai ser no teu lar. Vai ser na tua família que você vai viver este milagre para a glória de Deus. Talvez você está dizendo, mas é só eu aqui. Sou só eu aqui, clamando, orando, levando nas costas esse lar, essa casa. Papai está dizendo, ei. A tua aliança com Deus é a porta de entrada para que todos passem por ela. Em nome de Jesus, eu quero profetizar. Olha aqui, você não vai adorar Jesus sozinho nesse lar, não. Vai ter milagre. E aqueles que estão debaixo do teu teto vão adorar contigo. Não é só você que vai viver o milagre da salvação, não. Os teus vão viver o milagre da salvação contigo. Recebe. Eu quero profetizar. Coração de pedra vai ser quebrado. Vício vai ser quebrado. Orgulho vai ser quebrado. Contendo. A maldição vai ser quebrada. E vai ter milagre dentro da tua casa. Para a glória do nome do nosso Deus. Você crê. Toma posse. Recebe. Entende que essa palavra não é para outra pessoa, mas é para a tua vida. É para você nessa hora. Que Deus está falando contigo. Você crê? Então, em nome de Jesus, com muita fé. Mas muita fé você confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém. Que eles deixam orar contigo. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Teu pedido de oração. Vamos clamar juntos aqui nesta hora. Você ora daí. Eu oro daqui. Juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar. Glorificar. Bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor não tem nos deixado. Abandonado, esquecido, não. Mas o Senhor tem nos mostrado que, Deus, que o Senhor não nos esquece. Que nós não venhamos esquecer de ti, Senhor. Porque o Senhor não nos esquece. E nós cremos, meu Deus, que pela aliança feita no sangue de Jesus, pelo sangue nos umbrais da porta, meu Deus, pela entrega da nossa vida a ti, o Senhor vai ter misericórdia na nossa casa. Vai marcar encontro um a um. E eu creio, meu Deus, que vai ter salvação dentro do lar. Vai ter libertação no meio da família. Vai ter milagre na casa. Dá pra glória de Deus. E essa casa é a tua. Declara aí, eu creio. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. É pra você e a tua família. Este milagre recebe o milagre na tua casa. Se você crê e recebe, consiga aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias. Adeus. Olha só. Deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Não é inscrito no YouTube, Natália Leandro. Ainda se inscreva agora. Já é inscrito? Convida mais um, tá? E, olha só, estamos caminhando pra um milhão de inscritos e eu conto com a sua ajuda. Tanta coisa cresce, fortalece, estrutura aqui nessa plataforma, né? Que às vezes destrói, não edifica, faz mal. Não é desse jeito? Então, em nome de Jesus, vamos nos unir e mostrar que juntos somos. mais fortes. Convida quando você puder. Envia a mensagem pra alguém. Me ajuda a chegar em um milhão que vai ter festa pra glória de Deus, tá bom? E nós vamos lançar as redes ainda mais longe. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.